Se você não quer mais me dizer Que eu sou o seu bem querer E acreditar em mim não vai ser tão ruim É só dizer que sim Porque eu só quero amar você Só pra mim ouvir uma dança aqui nesse forró Que te fez sorrir pra mim E agora eu só quero é ter você Chega mais pra perto e segura a minha mão Está batendo um coração Que se sente tão feliz quando te vê Se você não quer mais me dizer Que eu sou o seu bem querer E acreditar em mim não vai ser tão ruim É só dizer que sim Porque eu só quero amar você Só pra mim ouvir uma dança aqui nesse forró Que te fez sorrir pra mim E agora eu só quero é ter você Chega mais pra perto e segura a minha mão Está batendo um coração Que se sente tão feliz quando te vê Só pra mim ouvir uma dança aqui nesse forró Que te fez sorrir pra mim E agora eu só quero é ter você Chega mais pra perto e segura a minha mão Está batendo um coração Que se sente tão feliz quando te vê